Salve, salve família DaniBits! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de games. Continuando aqui Resident Evil 4 Remake, Separate Ways, depois daquele puzzle que a gente resolveu da litografia. Aqui a gente precisa também acertar três escudos para estar liberando aqui a tinta, rapaziada. Aqui ó, um, dois e três. Confesso para vocês que da primeira vez eu fiquei horas e horas aqui atirando nesses aqui. Só que se você montar nessa sala, tem vários para você atirar. Ali, ali e aqui, rapaziada. Então, até eu achar qual era, eu passei muito perrengue também. Então, vou estar mostrando para vocês aí a ordem e quais são, rapaziada. Primeiro é esse, depois desse, depois desse, rapaziada. Foi! E aí, pegamos a tinta, rapaziada. Muito simples e fácil também. Pode ser um vídeo bobo que nos obriga a passar dessa parte aqui, para poder dar continuidade. Mas, o vídeo foi esse, rapaziada. Um forte abraço, tamo junto, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó!